Você é gostosa, deixa eu te tocar, quero te sentir, quero te provar Esteraliza, sensualiza, sensualiza, tua boceta na minha pica Esteraliza, sensualiza, sensualiza, tua boceta na minha pica Tô na boceta na minha pica Tô na boceta na minha pica Se você me deixa puro, mas tô forte e atransando E se eu fico tranquilo agora eu vou te falar E se eu fico tranquilo agora eu vou te falar Joga séria, cara, joga séria, cara, joga séria, cara, joga séria, cara minha A cara vai me dando te recado, dando te recado Joga séria, cara, minha, cara vai me dando te recado Joga séria, cara, minha, cara Pinta na pica dos preto Eu sou a freita, chegou Agora a put整era vai começar de verdade Aumenta o pulo número 9, aumenta as caixa Quero te provar Esteraliza, sensualiza, sensualiza, tua boceta na minha pica Esteraliza, sensualiza, sensualiza Tô na boceta na minha pica Quem tá na pica dos criató, com a buceta na minha pica Quem tá na pica dos criató, com a buceta na minha pica E se eu fico tranquilo agora eu vou te falar E se eu fico tranquilo agora eu vou te falar Quem tá na pica dos criató, com a buceta na pica Quem tá na pica dos criató, com a buceta na pica Entendeu? É só áudio pornográfico, é putaria do começo até o final